Antes que o pessoal pergunte, né Dona Palmeira, Alguicil é de Augusto Silva E não de Augusto e Silva, porque eu pensei que fosse um casal, mas não era, era uma pessoa só Ficou de Augusto Silva, Alguicil Apesar de que a gente só vai mostrar produtos para mulheres aqui na Dona Palmeira Os homens fiquem de olho Exatamente, para um presente Excelente dica de presente Olha só que trabalho legal que eles fazem nos jeans aqui Jeans tudo fabricação própria, né Dona Palmeira? Tudo fabricação própria E vocês tem então uma oficina de bordado aqui Olha só cada bordado lindo que eles conseguem fazer Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguns assim No canto assim para vocês, ó Esse aqui que tem aplique em tecido, inclusive Os jeans estão saindo R$31,50 Cada um R$31,50 Esses aqui não tem o aplique em tecido, mas tem um bordado bem legal Olha só cada bordado bonito Está saindo essa daqui R$25,00 Essa aqui está saindo R$25,00 Repara que tem várias lavagens, várias opções para você Bermuda para o verão agora, olha só Bermuda com bordado também Saindo a R$16,80 R$16,80 tem diferentes lavagens aqui Essas aqui são calças lisas, sem o bordado Mas como eu disse, fabricação própria deles Por isso que eles garantem a qualidade Várias lavagens e tem também em sarja, olha Várias cores Tudo fabricação própria R$14,80 essas aqui, Dona Palmeira? R$14,80 As pessoas você vai ganhar um porta joias Esse aqui também Vai ganhar um brinde aqui da Alguicil Mas só as 10 primeiras pessoas As 10 primeiras pessoas no sábado E as 10 primeiras pessoas no domingo, né Dona Palmeira? Porque a promoção aqui na Alguicil Fica só no final de semana É só sábado e domingo No sábado até as 6 horas da tarde No domingo das 10 da manhã até as 6 horas da tarde Alguicil fica na Avenida Lins de Vasconcelos Número 3105 na Vila Mariana Telefone 570 6873 6873 E outro endereço que é onde fica a fábrica É na rua Terezinha Gonçalves Número 268 Planalto Paulista Exatamente Tem telefone lá também? Tem Pode falar 5783734 Tudo em duas vezes Assina de 100 mil em três vezes Alguicil não vai perder, hein?